você já teve um sonho um sonho em que você pode realizar o que está em processo de ser realizado no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu sonho um sonho que está em processo de ser realizado graças ao desafio médios bom mas antes de começar você deve estar se perguntando o que é melius que desafio é esse vamos lá a melius é um site de cashback onde você pode fazer suas compras e ter uma parte do dinheiro de volta e eles estão realizando o segundo desafio melius para influenciadores digitais principalmente os iniciantes assim como eu mas voltando a gente estava falando sobre sonhos não é mesmo bom desde criança sempre tive muitos sonhos queria ser arquiteta professora dançarina mas nunca pensei que um dia teria o sonho de ser criadora de conteúdo desde que eu ganhei o meu computador em 2007 e minha câmera aos 15 anos eu sentia que a internet era o meu lugar produzia fotos que na época eram as pioneiras fotos tumblr gravava e documentava tudo o que via além disso tinha um blog que na época era moda falar sobre os segredos lembra pois é eu tinha um onde eu contava os segredos da minha adolescência e foi assim que em 2014 com esse jeito extrovertido de gostar de fotografia e audiovisual que eu entrei para o curso de jornalismo hoje não sigo essa área mas foi o curso que me deu o impulso para criar o quase damas e o quase dama surgiu assim primeiro blog só com fotos e textos depois um vídeo de do it yourself onde eu me recusava aparecer e aos poucos fui pegando o jeito e me apaixonando cada vez mais e hoje não consigo me imaginar fazendo outra coisa o quase damas abriu portas para ser quem eu sou de verdade me abriu portas para conhecer pessoas da área incríveis e fazer amizades que tenho certeza que irei levar para a vida me fez aprender que blogueirinha não vive só de mim e que você precisa estudar e ralar muito para mostrar o seu trabalho e o seu diferencial o quase damas é minha paixão é o meu amor é tipo aquele crush que você fica pensando o dia inteiro sabe pois é são dois anos de muito amor e muita experiência o meu sonho é crescer cada vez mais e produzir conteúdos cada vez mais relevantes que vão agregar no dia a dia de quem me acompanha eu quero ajudar as mulheres a se amarem mais e também aprender em moda e beleza através de dicas e truques simples relevantes que vão ajudar e muito no seu dia a dia e para isso eu conto com a sua ajuda por isso eu vou deixar o link na descrição para você entrar se cadastrar no melius ganhar o seu desconto e votar em mim ah e caso você não seja inscrita no canal se inscreve também me acompanhe nas redes sociais lá eu posto vários conteúdos legais de maquiagem cabelo e moda e é isso um beijo e até o próximo vídeo